E aí pessoal, beleza? Bom dia, tamo por cá na feira de ovinhos e caprino aqui de Irapiraca, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui, ver os preços dos animais pra deixar todo mundo informado. Cuidado, cuidado, canal Arte à Vida na roça. Alô Humberto, podcast Quebrando Tabu, meu amigo Tiagão da Tequizil lá em Maceió. Toda essa galera boa, quer comprar seus adubos pra safra 2023. Tony Araújo Agropecuária lá em Craibas é o lugar, viz? Por esse qualidade do encontro é lá, vamos embora, cuidado. Aí turma boa, olha pra cá, olha aí, ó, umas criação boas aqui na feira, aqui em Irapiraca. Deixar um alô aqui pra toda turma boa do Instituto Foco, nosso amigo Mel, que fala, o Dijal, mas essa galera boa. Onde o agricultor, o produtor, o pecuarista tem nome, é o Instituto Foco. Valeu turma boa, vamos embora, cuida. Olha pra cá uma ovelha, uma na parede aqui. Quanto é essa ovelha, cabra, velho? Bom, quanto é essa ovelha tua? 400 reais, só com esse cabritinho, hein? É um burrego macho ou fêmea? Uma burreguinha fêmea, olha aí. 400 reais, burrego ona grande. Burrego ona grande, primeira. Então se bora olhar aqui o nosso mercado. E aí, Jorge? E aí, Jorge? Tá bom? E aqui, Jorge, há quanto? Aí é de 250, 300, 220. A partir de 250, né, não? Olha, tem uns... Muito bem, é o certo. Olha pra cá, ó. Outras criações. Ih, esse aqui é maior, é um bode? Quanto esse bode? Esse é 350. 350. E esse branco? 350 também. 350 também. Olha aí, pessoal. Quem gosta de comprar bode, vem pra cá, ó. Aqui, ó. Os bode bons. Topado. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui na feira pra mostrar pra vocês o movimento. E é isso aí, turma. Boa aqui, ó. Mais umas criações topadas aqui, ó. De todo o preço aqui. De todo o preço você encontra. Certo? Tem que vir pra cá pra dar uma agada. Aqui a feira é primeira. Todas as segundas aqui em Arapiraca. Próximo ao Açude. Próximo ao Açude. Feira de Ovinos e Caprino. Olha pra cá. Os animais joia aqui, ó. Essa oveia branca aqui, ó. Mercadoria topada. Certo? E é isso aí, turma boa. Vem pra feira. Vem pra feira de Arapiraca. Vem conhecer nossas culturas, nossas tradições. A feira do Ovinos e Caprino. Tem também a feira do gado. Certo? Feira do fumo. Tudo tem. Hoje a gente não foi na feira do fumo porque já chegou tarde. Mas estamos por cá mostrando pra vocês a feira das ovelhas. Ovelha, bode, cabra. O que você quiser que tem. Só mercadoria topada. Aqui a partir de R$250, você já tá comprando umas criação boas. Tá vendo? A partir de R$250, R$600, R$500. De todo preço tem. Certo? De todo preço tem. E aqui já? A conta aqui, Pindoba. Ah, R$400. Olha aí, ó. A R$400,00. Gordo na moda. Olha pra cá. Chega que tá brilhando, olha. Jóia se pode dar. É teu, Pindoba? É teu, Pindoba aqui? Quanto? Vendi agora. Entendeu? Quanto? R$400,00. Olha. R$250,00, R$200,00, é saruco. Eita, Buru. Esse daqui é o cheiro, Buru? É. A partir de quanto aqui, Buru? R$300,00. Olha, a partir de R$300,00. Olha. Vou tirar R$300,00. Olha. O velho quer tirar R$300,00, olha. Primeira, rapaz. Vem pra feira. Aqui é a Arapiraca. Olha aí, pessoal. Mais umas criações jóias aqui, olha. Burregada primeira, primeira. Olha aí, ó. Reprodutor ali, ó. Tá vendo aí? Só um pequeno trabalho hoje aqui pra mostrar pra vocês que a feira tá funcionando normalmente aqui em Arapiraca, a feira tá funcionando normalmente, certo? Poucos animais, mas devido ao começo do Tair Roça, o pessoal vendendo, outros não querem comprar pra não ter trabalho agora porque chegou o tempo das plantações, o pessoal dá uma desanimada. Quanto é só o Vê, irmão? Primeira, primeira. Olha aqui o Veona Jóia aqui, ó. Tá vendo? Camarada cobrando R$500,00. Show de bola. Tem um reprodutor também. Olha o reprodutorzão aí bacana, olha. Primeira, primeira, rapaz. Primeira, primeira. Tem uns boadinhos de cabra ali também, certo? E aqui você compra seus animais com qualidade. Olha aqui, uma borregada boa aqui, ó. Os cabritinhos ali de cabra. Jóia. É isso aí, turma boa. Isso é canal Arte à Vida na Roça, na feira de ovinhos e caprinos aqui em Arapiraca. Cuida, cuida que a pegada é essa. A todos vocês um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Só para um pequeno trabalho, vou mostrar para vocês a feira de ovinhos e caprinos aqui em Arapiraca, todas as segundas. Valeu, turma boa. Que Deus abençoe a cada um. Se é canal Arte e a Vida na Roça.